Olá, divas e divas! O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito, muito, muito especial. Porque neste vlog, aliás, através deste vlog levaremos vocês pra curtir o São João da Thay, junto com nós, Diva Depressão. A gente foi convidado, Fih, olha que chiclas! Empolgado pra você ver, né. Ai, eu tô muito empolgado, gente. Nós nunca fomos no São João da Thay. Gente, o São João, independente de onde seja, já é animador. Imagina o da Thay. Imagina o da Thay. Porque dizem que lá é uma coisa surreal. E a gente vai comprovar com nossos próprios olhos, mães e bocas. Eu vou pegar tudo com as nossas mães. Eu vou comer de um tudo, dizem que tem um banquete. Vai ter show da Glória. Looks, looks também. Looks, é importante, looks, tá? E já temos uma companhia aqui em casa, tá? Olha quem está aqui, gente! Lidiane Bergman! Sinalas e cuias, galera. É isso. Gente, a Lidiane, ela fez um babado naquela sacola. Não vou nem mostrar pra fazer surpresa, tá? Mas ela fez um negócio pra cabeça dela… Blogueira cola quente, Lidiane. E se tiver ruim, é flop, hein, Lidiane. Não precisa mais disso, né? Gente, então bora pro São João da Thay. Vai ter shows da Glória Groove, da Juliette. Vai ter outros shows também. E a gente tá muito animado. O Dário Mitman fez o nosso próprio look, tá? A Lorelay também vai com a gente no mesmo voo. Então bora pro aeroporto agora, a gente vai mostrando pra vocês aí. Ai, essa viagem… Eu tô até sem fôlego, né? Nem começou o rolê. Eu já tô cansada, mas eu tô muito animado. Aproveita, deixa o like, compartilha esse vlog e se inscreve no canal. Porque agora, gente, um vlog icônico. Nem começou, mas eu já sei que vai ser icônico. Porque vamos para o São João da Thay! Você tá levando chiclete? Pra viagem, né? Ah, é? Porque fica aquele gosto de boca de ficar sem comer nada, né, Lidy? É, um monte de chiclete. Gente, nessa bolsa aqui tem um monte de bolacha, salgadinha. Parece a mala que a gente fez pra um motel, remédio, um monte de coisa. É aquele mesmo pacote que a gente faz sempre, de remédio, de equipamentos também, né, já que a gente vai vlogar. Vamos vlogar. Looks, skin cams… Mimos, recebidos, looks… Toda música do Corrida das Blogueiras tá aqui, ó. Nessa mala, gente. Tá, tá, exatamente. Vamos nessa então, que a vovozinha já… Diz que tá a caminho do aeroporto, a vovozinha. Dica, vamos. Olha a situação, pra caber todo mundo no elevador, gente. Sentei na mala grande. Todos apartados. Mas veio aí, veio aí. Fizemos um Tetris e veio aí. Pedi um carro, já chegou o carro, meninas. Então a gente tem que correr, botar as malas e correr pro aeroporto. Certo. Olha quem veio recepcionar a gente no aeroporto. Seja bem-vindo. Ah, muito obrigado, viu, senhora? Gente, e aí? Viu, vai ter que comprar a… Então vamos. Ah, é aqui primeiro? Ah, eu gosto da senhora informada. A senhora sempre informa. Sempre se informa. E a senhora, elas não têm vergonha de perguntar as coisas. Elas vão, elas perguntam. Mala despachada, gritaria no aeroporto. E vamos almoçar que eu tô com fome, ó. Tô com fome, gente. Olha a vovozinha, ela tá com fome. Bora. Meninas, estamos levando duas malas com os pertences pessoais, né. E despachamos a mala… Sim, pertences pessoais. E comida. E comida. Gente, só que nessa mala aqui tem um monte de comida. Você tem comida nessa? Eu sou prevenida. Ai, nunca sei. Nossa, mas eu tô morrendo de fome. A gente, vamos almoçar? Vamos. Onde você quer almoçar, vovozinha? Ai, eu quero uma sopa. É que a gengiva tá doendo. Ai, já peguei até um docinho, bem tá certinho. Por causa da pressão, a pressão. É, um docinho botado debaixo da língua, o sal. Tem muito sal, tem muito sal. O aeroporto que a gente tá, gente, é o de Guarulhos. Que parece que lá… O de Congonhas, não sei. Mas parece que lá não tem voo pra onde a gente vai. Então a gente tá aqui no de Guarulhos. Que é um pouquinho mais longe de casa, mas ele é bem grandão. Esse é um caos. Esse era o portão caos, é imenso. Esse é um caos, Bi. Mas ele é bem grandão, é bem legal. Adoro aqui, me sentindo num shopping. Eu adoro esse. Acho que lá em cima tem bastante restaurante, vamos subir. Vamos, gente! Vamos subir! E aí, a gente decidiu descer. Porque aqui em cima não tem o monte de restaurante que a gente pensou que fosse ter, gente. Cara na poeira. Então a gente vai descer. E vamos procurar comida, que a vovozinha quer comer comida. A vovozinha tá com a pressão baixa, quer comer comida. Eu amei a menina quando você é famosa. Eu trouxe o miojo, sabe? Gente, paramos pra almoçar aqui num restaurante de comidas italianas, de massas. Delícia. Vou pegar esse aqui. Gente também, hein. Tem brindinha. Já vai viajar louquíssima, já. Clericô, clericô. Ai, vamos tomar um clericô, meninas? Ai, eu quero um clericô! É, vamos começar, né. Pra abrir o apetite, eu acho, sabe? E eu pedi um prato, gente, que dava pra você escolher salada ou sopinha de entrada. E eu, como uma boa senhora, pedi uma sopinha. Porque eu adoro uma sopinha molinha, gente. Todas almoçadas, todas com o bucho cheio. Ebolando até eu… Tá, eu já forrei pro São João, gente. Já iniciamos os trabalhos. Já iniciamos os trabalhos. Dá pra dar minhas duas, eu já rendo com fome. Ai, a minha cara. Vou tomar mais uma… Uma golada. Glube, 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 glube. Glube, glube, que delícia. Gente, no nosso cartão de embarque, não tá marcando o portão que é. Nós vamos ver nessa TV aqui, ó. É… vamos lá. Londrina, Blurzunsch, Pelotas… Lá, 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 lá. Já começamos bem, que a gente tá no terminal errado, gente. A Uê, nós távamos no D. É um pouco mais pra frente. A vovózinha foi perguntar e já resolveu. Eu amortei, eu tô com raiva. A gente veio até esse visor que eu mostrei pra vocês agora há pouco pra gente ver onde era o embarque. O embarque tava na nossa cara. Olha a placa ali, embarque. E a gente foi e voltou 500 vezes pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Conhecemos, pelo menos, né. É bom pra fazer de gestão, né, meninas. É, eu vou precisando mesmo. Tira isso aqui. E ali, gente, tá ali a Clark com o boy dela, ó. Ali a Clark com cabermuda enfiada no cu dela. Aqui, ó. Passamos aqui, gente, tudo certo com nossas malas. Agora vamos para a área de embarque. 212, 212. Portão, 200… Nossa, aqui tem 200? Portão, 212. Let's, que let's, então. 201 a 223. Então vai pra cá. Nossa, aqui é muito grande, amiga. Tem mais de 15 milhões. Nossa, aqui é muito grande. E é longe pra cá. Ai, gente, não aguento mais andar. Já tô cansado, Tainara. Tô cansado. Ah, já vou voltar pra casa. Ai, gente, eu adoro essas coisas de cheirinho, mercado, do banho. Que é tudo coisa de fruta, sabonete em formatos de fruta. Ai, é muito legal. Dá pra comer um sabonete. Não, não dá não, gente. Só que é pra você passar na Corpas. A gente ficou num canto aqui que tem um Big Fone, ó, do aeroporto. Se tocar o Big Fone do aeroporto, gente… A gente tá no café agora. Né, vale uma liderança, né, Lígia? E nunca toca quando tá perto, né. Eu e você… E aí, bora? E aí, bora? E você no paredão? E deu no que deu, né? Novela das nove, rainha. E a vovó, gente, vai comprar uma revista pra poder ir lendo no avião e se distrair. O que tem de bom aí? Olha o livro da Thelma, B. Bem aqui, ó. O livro da Thelma. Eu trabalhava nessa editora, editora, gente. Gente… Eu fiz muita publi desse livro já. Muita arte. Muito bom. Muito bom. Ai, gente, rainha, querer poder vencer, rainha. Pra poucas. Pra poucas, gente. Ai, B, acho que aqui não tem revista. É mais livro, hein. Aqui, ó, a Vogue. Ai, a Vogue da Isa. Ai, que chique. Muito chique. Ó, eu trabalhava na editora dele, do Roberto Chininha Chique. Um querido. Gente, não compramos revista nenhuma. Só tinha revista chata, revista Vogue, coisa de moda. Nada que preste. Nada, não tinha revista nenhuma, Lidy. Ai, eu achei que ia ter um colírio capricho. Ai, não tinha, amiga. Só tinha revista Vogue. Casa Moda, revista de gente rica. A Lia Clark foi barrada, gente. A Lia Clark foi barrada. Ela tá sentada ali com o boy dela. Ela não tá com o convite do São João. Ela faz isso, Vivi. Não sei, né. Fica aqui na porta. É. Faça um famoso e me leva. Sabe quando desiste? Tem a desistência, ela entrou. É assim que a gente conseguiu o nosso? Exatamente. Olha, até das propagandas, eles falam mal, gente. Como são tóxicos? Não falei mal. Eu falei maldosa, Vivi? Não, maldosa não. Tá. Olha, as crianças estão contornando com o dedinho. Essas propagandas aqui, é igual aqueles setores da fila do caixa. Que tem umas coisas pra você ir pegando enquanto você espera. Sim, amiga, é verdade. Aí você olha, fica com vontade. E fica enfiando o dedo. Fica querendo ir, né? É, é. É o conhecimento. Gente, chegamos aqui em São Luís, Maranhão. O aeroporto todo enfeitado de São João da Thay. Pra mim, é o São João da Thay, gente. Essa é a decoração, tá? Pegamos a mala aqui, estamos... Cadê a vovózinha? Aliás, cadê? Foi atrás da mala. Com uma bolachinha. Com uma bolachinha. Gente, três horas de voo, mas deu tudo certo. Sem turbulências. Voo liso, liso, liso. E agora vamos pro hotel. E nossa, gente, ali fora tem um monte de gente esperando os famosos sair. Fica um monte de gente ali esperando. Ai, nunca fomos tão bem recepcionados por esse povo aqui, gente. Um povo incrível! Beijo, gente! Gente, a Thaynara é muito rica. Você chega aqui num aeroporto, tá lá São João do Maranhão. E aqui tem uma Kombi, com o pessoal de uma equipe, do São João da Thay. Recebendo a gente, colocando nossas malas pra dentro. A Thaynara é muito rica. Fomos muito bem recepcionados, o povo ali esperando o povo passar. Foi muito legal, gente. Fomos muito carinhoso, estamos muito animados, muito felizes. Cheguemos. Eu estou com fome, Lidiane. Queremos merendar. Queremos meu dinheiro. E o Fê tá só na bolachinha, as meninas. Fomando, meninas. A chegar no hotel, ó… Olha a moça falando com ela, e a Lidiane causando. Gente, chegamos aqui no quarto. Um hotel bafo, 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 muitos chiclos, tá? Já tem uma galera lá embaixo, porque agora vai ter um jantar. Que é um jantar que eles mencionaram, que antecede o São João, né? E a gente tava achando que ia ser um jantar de salão de hotel. Assim, um jantar comum. Um jantar comum. Gente, a Lidiane mostrou pra gente… Porque a Lidiane tá lá no rolê que o povo tá mandando foto pra ela. É uma festa, gente. É como se fosse um segundo São João. E a gente não trouxe nem look pra isso, Fih. A gente trouxe roupas comuns. Não vamos poder ir muito bafo, então a gente vai pra esse jantar agora. E vou mostrar, vou vlogar pra vocês. Porque a gente tá chocado, quão chique é esse jantar. Guaraná Jesus. Ai, chique! Guaraná Jesus. É da região, né, meninas? É típico daqui. Ó, tem bilhetinho de boas-vindas, muito fofo, muito fofo. E tem aqui uma trufa de bacuri, Fih. Ó, bacuri. Ai, chicos que chicas, sejam bem-vindos ao Blue Tree. Muito legal, gente. Então bora se trocar rapidão, que a van já vai sair, o ônibus já vai sair. Busão de excursão para o jantar Chiclos que Chiclas. E já tá lá, Bielo, Foquinha, que a gente já viu um monte de gente lá. Lidiane conseguiu correr com um look longo. Lidiane, você foi muito corrida na nossa blogueira. A gente tá simplinha, né, Bi? Simplinha. Nem me filma, nem me filma. Ai, gente, acho que é sobre isso. Eu vim à Pabllo na premiere do Aladirinha. O que importa é encher o cu de comida. Não estava no convite que ia ter esse mega evento hoje, antes do mega evento de amanhã. Estava, né. Estava sim, só que a gente é burra. Gente, agora sim, vamos pro jantar. A Lidiane tava fazendo cocô. Estava, eu estava fazendo número 2. Ela foi pro banheiro, demorou. O moço chamou a gente. Ah, gente, a Lidiane já se expõe tanto na internet. É blogueira, né, blogueira. Poxa, agora a gente tá… Gente, tá um calor tão gostoso aqui. Nem parece que a gente tá em outro… Não, parece sim, porque São Paulo tá frio. É, eu quis dizer isso. A gente tá indo pro jantar, tem um ônibus ali. E vamos mostrar. A gente viu que a Foquinha já fez foto no lugar. A Foquinha já deve estar moída. A Foquinha tá moída, gente. A Foquinha já tá cansada lá, gente. É, isso que importa, gente. Nós estamos com uma fome, meninas. Nós vamos destruir a Tainara. A Tainara nunca mais vai chamar a gente, depois de hoje. Ai, gente, o ônibus de excursão. E falabu, chicabu! Falabu, chicabu! E chicabu, aca chicabu, a turma do fundão, hein, turma do fundão. Tá bom, aqui, ó. Ressignificamos isso. Ressignificamos a turma do fundão. Só os inteligentes e aplicados no fundo agora. As blogueiras do fundão. Tá. Olha, nem quis sentar com você, nem quis sentar com você. Você viu, né? Nossa, Lidiane. Eu acabei de fazer o número dois, aí vai que tem cheiro. Ah, imagina, amiga. Nós estamos tudo fingidas da viagem. Gente, chegamos aqui no jantar. É um buffet, gente. A Tainara fechou um buffet. Tinha um povo ali, tiramos foto com o povo. Maravilhosos. Gente, onde a gente vai? O povo é muito legal aqui, gente. Eu tô chocado. Vila Reale Buffett. Ai, Deus. Olha quem tá aqui, a moça. Eu queria tirar uma foto com você. Nossa, moça! Não, com você não. Com você não. Sou muito fã de vocês. Já começaram a beber a cerveja da Sandy, gente. A gente tá na fila, a gente vai se refrescando, né. É, estamos numa fila aqui pra comer, a fila da merenda. Também, amiga. Olha o look dele, gente. Como você vê muito todo. Gente, ó, eu parei ele aqui, na verdade. Porque eu amo de membro depressão. Obrigada. Sempre falam bem de mim. Eu sempre sou linda lá. E você para de errar meu nome. Ai, Bim, toda vez. Ele sempre... É lookinho, é não sei o quê. Mas não sai o toquinho. Não sai toda vez. Bom dia, gente. Hoje já é outro dia. Acabei não terminando de gravar o jantar de ontem. Porque a gente ficou conversando, comendo, conversando, comendo. Tá tudo errado aqui. Pronto, é assim. Mas agora vai ter uma feijuca, meninas. No dia do São João, a Thay promove uma feijoada da Thay. Que a Thay é assim, gente. É São João da Thay, é jantar da Thay, é feijoada da Thay. Mil e coisas da Thay, tudo de comer. E tudo da Thay, gente. Nós vamos comer a feijoada da Thay agora. Nós vamos descendo pra encontrar a Lorelay e a Lidiane também. E vamos de feijuca? Vamos, né. Vamos de feijuca, né, meninas? Porém, hoje à noite é o São João mesmo. Então a gente tem que ir nessa feijuca ter cuidado aí, né, porque feijoada… Gente, nós vamos comer. E depois nós vamos tirar um cochilo da tarde pra fazer a digestão, né. Tô brincando. Vamos então, que eu vou mostrar a feijoada pra vocês. Quem que vai estar na feijoada, o prato da feijoada, né, que eu sei que vocês são os curiosos. Vamos então, meninas? Vamos. Bora, vamos nessa Lorelay, tá esperando a gente lá embaixo. Vamos, vamos. Gente, nós estamos brincando de escada agora. Que é a escadaria de mármore, eu achei chique a escadaria. Ai, tá vendo? Descemos demais, gente. Aqui é a piscina. Ai, tem a piscicla. A gente desceu demais, gente. Aqui tem uns subsolos. Aqui é bom, querido. Ai, meninas. Aqui onde a gente tá, esse bluetree, ele é meio resort, né. Ó, a recepção, acho que também. Vamos dar a volta, então? Vamos dar a volta. Vamos dar a volta. Ai, que lugar bonito, meninas. Uma influenciadora ali, que eu não sei quem que é. Tô com vergonha de gravar a cara dela. Tá muito legal, gente. Nossa. Que bonito. Tem pisciglas. É, hoje nós estamos gravando esse vlog no dia 28, que é o Dia do Orgulho LGBTQIA+. Tem barzinho. A gente pode dormir aqui à tarde, hein? Ai, menina, sim. Eu tô dormindo aqui fora. Muito gostoso aqui, ó. Tem piscina. Brincadeiras. Brincadeiras bobas e gostosas. Ó, a gente tá entrando por um lado aqui, gente. Que já tá tudo arrumado pra feijoada. Parece uma mesa de Natal. Parece, né. É uma decoração de Natal. Ah, Lorelay falou que o São João… O São João aqui é como o Natal, pra Lorelay. É, porque tem muito enfeite… Muita decoração. Muita decoração, né. Mas São Paulo não tem, mas aqui tá mais bufo, né, eu acho. É, aqui é mais regional, né. Entram de cabeça. Lookinho do dia, meninas, que eu já mostrei. Ai, meninas… Não ia bater no vidro, né. Não sei, né… E aí, meninas? Olha quem está aqui, gente. Vocês gravam tudo, né. Um grande ator, né. Gravam tudo, né. Lógico que não, eu tô vlogando… Tava na piscina? Não, não tava. Você tava? Vocês são muito elegantes, né. Elegante nada, amigo. Olha como vocês estão bonitos. Mas não é agora, né. Não é agora a feijoada, é uma hora, não é? Não, sim, mas a gente vai tomar um arzinho. Não é meio-dia? Não é meio-dia. Então é agora. Ah, então cancela. Vamos… Não, mentira. Eu tô comendo. Agora nós estamos aqui na área externa com a vovozinha. Muito chique. É vlog do vlog, né, amiga? É vlog do vlog. Ó, depois você vai lá pro canal dela. Muito bom. E o tempo está fresco. Tá bem abafado, gente. Tá bem abafado. O Gusta tá ali, gente, ó. Ali é o Gusta, a Gabs também, tá? Ai, eu filmo mesmo. Eu filmo, mas tenho que expor mesmo o que os influencers fazem em seus tempos livres. Não fazem nada. Vários dados. Tem que beber um drink no bar, por enquanto. Ah, tem um barzinho ali. Gente, além do café da manhã eu tomei. Mas eu tô tudo bem. Então vamos, Quiletes. Ah, gente, nós estamos em tempos de férias. Três diazinhos de férias, amiga. Tô com fome. Então vamos, vamos encher a cara, depois nós comemos. Não, é o contrário que ele falou. Já tomamos nosso drinkzinho. Agora a gente tá indo ali pra área do almoço. Ó, o pessoal já tá sentando, gente. O pessoal já tá sentando lá, ó. Ai, tô desesperada pra pegar a mesa, gente. É o desespero pra pegar a mesa da feijoada. Vai ter brincadeiras aqui, gente. Tirolesa… Boba de gostosa. Boba de gostosa. Olha, tem até a Arco. Eu não gosto. Tô me enchendo no complexo do SBT, cheio de brincadeiras infláveis. A tia má belíssima, gente. Montadíssima, belíssima. Tá abrindo, tia má que eu vou montar aqui. Ai, que feijoada maravilhosa, gente. Muitos drinks. Muitos sambas. Fica essa vez, eu quero um pouquinho. Bem de graça, bem de graça. Muita fartura, amém. Gente, a Thaynara tá ali entrevistando o Louro José. Louro José não, né. O filho dos netos do Louro José. Os filhos dos filhos do Louro José. E nós inventamos sentar aqui fora, gente, pra comer a feijoada. Nós estamos pingando de calor. Tá muito quente hoje, né, vovó? Ah, mas tá bom, viu? Tá uma delícia. Ai, a feijoada tá deliciosa. Tá gostoso, Fih? Muito. Ai, tá delicioso. Gente, a Jaqueline da Fazenda tá ali. Gente. A Miss da Fazenda. A icônica fazenda da Jojo Toddynho, gente. Cadê a Jojo? Ai, a Jojo não precisa. Jojo… Você viu que ela saiu da dança dos famosos dando graças a Deus, gente? Me livrei, me livrei. Rainha, né. Ai, a gente não vence de passar comida, meu Deus do céu. A gente acabou de almoçar, gente, e tá tendo umas recriações aqui, né. E ali, dentro daquela bolha muxa… Bolha. Dentro daquela bolhas muxa da bolas, é o Yarley, gente. Sabe Yarley e Raíssa? Ai, que delícia! Ai, que delícia! Toma café com leite com o Yarley e Raíssa! O Yarley tá ali, gente, ó. E eles vão encher a bolha. Nossa, não tô conseguindo falar bolha, Fih. Que burra! Esse bolo tá uma delícia, meu. Bolo de sobremesa, já comi. Olha, tá enchendo a bolha com a bicha dentro, meu Deus do céu. E ele tá ali dentro. Cuidado, hein! Cuidado pra não sufocar, hein! Olha, ela enchendo… Meu Deus do céu! Olha que agonia! Meu Deus, gente! Tá assustado, não assustado? Será que ele vai se tacar na piscina com a bolha, gente? E ela rebolando lá dentro da bolha. Tá certa, né? Ai, eu tenho vontade, mas eu tenho medo de ficar presa. Ali, eu vou querer ir com você. Eu quero, vamos nós dois. Lidy, imagina nós dois nessa bolha! Hoje, nós dois, nós dois. Meu Deus do céu, Senhor! Por favor! Uuuuuh! Eu tô amando! E detalhe, tá, gente? A unha é gigantesca. Vai furar a bolha com a unha. Chique, chique! Chique! Olha! Vai, bota! Bate aí! Meu Deus do céu, ela saiu muito rápido! Agora a bicha tá nascendo da placenta, gente. A bicha tá nascendo. Ah! Olha, mergulhadora! Ai, as lendas do BBB, gente! Várias e verdadeiras também, né. Doutora Laís Caldas, né, a Jessie. E elas são um momento, gente, olha. Rainhas! E o vestido da doutora Laís Caldas parece um salame. Bem, gente. Estampas de salame. Gente, agora é a Lidiane que tá ali, ó. Lueque, lueque! Olha, gente… Não, ela vai ficar ali tentando horas. O que as blogueiras fazem nas férias, é isso aí, ó. É esse tipo de coisa. Gente, tá tendo um show da Anitta aqui, gente. Show da Anitta! Anitta, Anitta! Olha, ela vai descendo o palco! Ai, Anitta, Anitta! Anitta, Anitta, Anitta! Foquinha, qual que é a expectativa pra hoje? Olha, muita expectativa, eu tô muito animada. Porque agora você tá drag, né, amiga? Não, foi só um vídeo. Montação, foi só um vídeo. Foi só um Pink Money, né, no meio da visibilidade. Não, a Foquinha é muito aliada, gente. Não, a Foquinha é muito aliada, eu tô brincando, amiga. Ela é o S, ela é simpatizante. João, é a expectativa? Olha, querida, tô com a expectativa lá no alto, viu? Aqui, ó, energia lá em cima. Você tá sendo irônica? Não, tô de verdade, amiga. Tá. Vai ser tudo. E o look, Bi? Vai ser melhor do que o seu. Olha! Você tá mexendo com fogo! Mas é uma coisa meio São João colegial. Eu já vi. Ah, entendi. Meio Britney. É um shortinho, tem um coletinho. É RBD Juninho. É RBD Juninho. Só quero ver então… Eu tô uma coisa meio… Vocês vão usar meu look, eu acho. Não, amiga, não vamos não. Hoje eu tô com preguiça. É brincadeira, que vocês falam bem dos meus outros… É, eu falo. Não, tem que falar. De quem é próximo, a gente tem que falar. É, ela paga pra Rainha Matos falar dela. A Rainha Matos vive postando a Foquinha. Do nada tem uma foto da Foquinha. Ai, porque a Foquinha se posicionou, não sei o quê. Do nada. Ela é querida, ela é querida. É, Foquinha. Diferente da gente. Ela é queridinha na internet. Então, só quero ver. Eu tô uma coisa meio Brokeback Mountain, eu e o Fih, assim. Uma coisa meio… Nossa, eu vou passar um calor, gente. Vocês não têm noção. Ah, sério? Mas ela não tem barraca não, viu? A barraca que tem lá é diferente. Não tem problema. A gente arma uma barraca. Gente, os looks… Estão os dois juntos. A vovozinha, seu netinho… Ai, gente, estamos muito animados. Ó, a gente ficou sabendo que o Cheetah Carpet, que é o Head Carpet da Tainara, ele é gigantesco. Tem gente na grade pra gritar. Já pensou em ninguém gritar pra gente? Grita de raiva. Grita de raiva. Mostra meu look aí, gente. Olha, eu tô com a minha impressa de roteiro. Olha, gente. Ela tá linda. Vou pôr aqui nesse outro modo. Isso assim, ó. Nossa. Joga o cabelo, joga o cabelo. Ó, ela fez um babyliss. Gente… Já dá uma girada doidíssima. Ai, mostra eu e o Fih juntos? Tamo, hein. Por nós dois juntos. Olha, gente, o look. Um barzinho, meninas. Ai, que lindas, minhas netas. Lembra aqueles casamentos no meio da kermesse? Vai ter um casamento gay hoje, mas não são os jantários, gente. Chique. Coreografias. Ó, faz tanto. Fulei a menina. Gente, agora nós vamos passar lá no quarto da Lidiane, que a Lidiane veio aqui e fez meu babyliss, mas ela não se trocou ainda, coitada. Ela ficou em função da gente, coitada. E agora ela vai se trocar. Vamos pra lá, então, gente. Nós pega a Lidiane, corre pro busão, pra excursão. Quero ver o look do povo, hein, gente. Quero ver o look do povo. Não aceito menos montação do que isso aqui. Hããã? Olha só. Que susto. Belíssima, amor, amores! Como você coloca isso, menina? Menina do céu! Gente, pior que essa roupa foi toda feita de cola quente e costura, né, amiga? Tinha, minha gente. E o chapéu também, né? Tudo! Chique. Amiga, uma blogueira com a pistola de cola quente não quer guerra com ninguém. Não quer. E ela resolve todos os problemas do mundo com a cola quente. Estou, estou. Bora então, gente, pra festa? Êêêêê! Ai, vamos nessa aí, ah! Gente, descemos aqui pro hall do hotel. Pelo visto, a gente vai na primeira leva de ônibus. Então a gente vai ser um dos primeiros a chegar. Madrugar. Madrugar, que a gente é desesperada. Tá com medo de perder tudo. Eu quero ver o show da… Gente, eu fiquei sabendo que vai ter show da Oceone. É isso aí, gente. Eu quero show da Oceone. Badauena, badauena. Badauena, badauena. Badauena, badauena. Badauena, badauena. Badauena, badauena. Gente, a Lid… Eu tô chocado com a beleza da Lidiane. Ai, sim, obrigada. Lidiane Bergman! E a vovozinha, ó, só no Jap. Ai, tô evitando minha foto. Gente, eu tô desesperada. O ônibus não saiu ainda, né? Perdendo o ônibus. Não, não sei se todo mundo saiu daqui. Não, o Isol tá aqui. Não, tá fazendo tudo aqui. E a gente tá desesperado pra ver que hora que o ônibus sai, gente. Que a gente viu que esvaziou aqui, mas ao mesmo tempo não esvaziou. E a gente não sabe se o ônibus já saiu. Um dos, né? Porque são vários. Gente, é o mesmo busão de ontem que a gente foi no jantar. Aquele vermelho lá, ó. É o mesmo que vai levar a gente pro São João da Thaia agora. A vovozinha, com o touro na bunda, gente. Ó, chifre na bunda. Chiclas que chiclas. E o povo montadíssimo, muitos brilhos, muitas botas. Muitos chapéuzes. E tudo mais. E tudo mais. Não é tudo mais, é itutupueno. Gente, chegamos aqui. Os ônibus deixaram a gente ali atrás. Estamos subindo. A festa já é ali, ó. Já é ali. Ai, meninas, tô com fome. Eu também. Meu Deus do céu, parece que é bem bapho. É um galpão bem grandão. E agora a gente vê por onde que a gente entra. Que os ônibus ainda estão deixando os convidados aqui. Pessoal, são os convidados. Isso! Gente, a Thelmin está de noiva, tá? E ela falou que ela vai renovar com 13 anos. Que é o número 13, né, gente? Esse ano tudo é 13, né, menina? Tudo é 13. E nós vamos fazer 13 anos também, né, vida? É verdade, é muito 13. Ai, meninas, nem sei o que eu vou votar, sabia? Rainha. E aí, gente, a moça da organização agitou pra todo mundo ir andando. Arrasou, arrrasou. Ali, tá todo mundo andando, gente. Tá pronta pra andar, amiga? Oi? Tem que andar, Bih? Lógico, vamos já malhar. Todo mundo… Ah, malhar os glúteos agora. É, Bih, agora é porque lá a gente vai encher a dança aqui. Ai, porque os carros não andam… Olha, do nada, Alexandra! Ai, gente, vamos andando mesmo, o carro tá demorando. Olha, todo mundo que entrou no carro ainda tá parado aqui. Ai, meu Deus! Então a gente vai andando. Porque o que mais a gente fez na nossa vida foi andar. Andar um pouco a mais, um pouco a menos. Ai, olha, a procissão da Thaynara, gente. Todo mundo acende uma velhinha e faz uma oração, tá? É isso. Gente, tá um griteiro ali. Ai, chega na nossa hora, todo mundo… Todo mundo fica… Só vai. Todo mundo… Na nossa hora, vai ser vai? Olha, o encontro de drag queens, gente. Não vai gravar, não vai gravar, não vai gravar. A primeira geração e a quinta geração. Agora acumulou todo mundo aqui… Ai, eu tô adorando essas zonas, gente. Acumulou todo mundo aqui, tá todo mundo esperando. Tá uma gritaria, gente. Vai dar certo. Vai, tem que dar certo. Tem que dar. Estamos aqui, parados, com muitas celebridades. Olha, tá tendo até uma entrevista! Estou tendo um pouco meio chateada já. O povo tá entrando, o povo tá entrando. Não sei se vou ou se fico. Não sei se fico ou se vou. Se eu vou, não sei se eu fico. Se eu fico, não sei se eu vou. Gente, a Lia tá indo pro mato. O que ela vai fazer no mato, a Lia? Olha! Ela tá gravando um videoclipe novo dela, gente, no mato. Gente, tem muita gente ali, ó. Muita gente mesmo, esperando. Vamos, gente! É sobre! Olha a música! Tô filmando, Bi! Beijo, gente! Beijo! Beijo, gente! Beijo, gente! Se não, vamos matar a menina aqui! Oi, gente! Oi, meu amor! Oi, gente! Oi! Oi, gente! Oi! Oi, gente! Segura essa peça! Se tiver pressão, eu não posso correr! Tudo bom, amigos? A gente tá correndo, né? A gente tá correndo! Tira que faço! 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 Amigo! Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Vai, gente! Corre! Não, não, se for! Não, não, se for! Ai! Não! Nossa! Você tá um calor praети! É um calor, é muito calor. Muita gente ali, gente! Muita gente! O povo muito carinhoso aqui, gente. Muito carinhoso mesmo. A galera é muito foda. Belíssima, belíssima! Gente, tá amada ali! Gente, aqui na área VIP da festa da Tainara, tem muita comida. Ó, todo o banquete aqui. Tem bolos, tem carne louca. Tem dog, cachorro-quente. Muita coisa, a Gisele ali. Tem muita coisa, muita coisa. Tem muitos doces, tá muito bem servido. Lorelay e Lidiane requisitatíssimas ali na entrada, gente. Então chegamos agora. Gente, foi um caos que a gente se separou no meio do caminho. Ai, mas um caos delicioso. Delicioso, nossa. A gente amou atender vocês, gente. Entramos um monte de gente no caminho, mas a gente não se perdendo das meninas, né. Sim, sim. Elas estão ali, ó, esperando entrar. Elas tem sem pulseira, menina. Meu Deus! A Lina tá ali, doutora Laís Caldas, Mulher Pepita. Chega, aí vai ficar pra ela passar por lá, menina. Nossa, não ia ter condição nunca delas passarem ali. A Línea tá sem cabeça. Gente, tá rolando o show da Juliette! Dá pra enxergar o palco muito bem daqui, gente, mas o som fica ali, ó. Aí tem essa área aqui em cima um pouquinho mais alta, pra você conseguir enxergar. Aqui fica uma parte do público, e ali tem uma outra parte do público também. Tá bem cheio, gente. O evento tá bombando. E a Juliette começou a cantar agora. Gente, voltamos pro hotel 100 horas, né. O último take foi o Fih sambando, no meio do São João da Thais. A gente acabou voltando, a nossa área VIP ali, ela não ficava tão de frente pro palco, né. E tava bem cheio, gente. Muito calor, mas muito gostoso, muito bom. Comemos bastante, aproveitamos bastante. Espero que vocês tenham gostado. O vlog não termina aqui, tá? A gente vai gravar ainda um pouco da noite de hoje aqui no hotel. A gente vai gravar o dia de amanhã. Porque a gente ainda fica amanhã aqui em São Luís, aqui no hotel. A gente vai aproveitar amanhã talvez a piscina, dar uma volta aqui com a Lidy e com a Lorelay. Então, continuem ligados aqui. Aproveita esse momento de relaxamento depois do São João. Pra deixar o like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Porque a gente ainda segue aqui com vocês, tá bom? Até pra gente, fiz um rabicózinho, gente, ó. Chiclas. Gente, aqui no hotel, logo quando a gente chegou, tinha um mimo da Dona Perdigão. Um hot dog Perdigão, meninas. Um after, né. Fazer um afterzinho aqui no quarto. Nunca é demais comer. A gente comeu lá no São João, mas a gente vai tá comendo aqui mais sim. Nosso after é comer um lanche. Ai, meninas, é. Daqui a pouco a Lore e a Lidy vêm aqui pro quarto. Eu tô pedindo fazer o nosso ritual de pruxa. Ai, eu já comi o meu, eu queria comer mais. Ai, eu divido com você. Não, coitadinho, poxa. Obrigado, Dona Perdigone. E depois do São João da Thay, nós, gente, nós não fomos no passeio. A gente tá aqui no hotel, a gente vai almoçar no hotel. Distrovis tá postando fotinhas, influendo assim, né, meninas, blogueiras. Vamos almoçar e a gente tá querendo dar uma voltinha, né, meninas. Mas nós vamos fazer o nosso passeio. É. Pra se conhecer o Maranhão. Poxa vida, gente. Será que vai ser gostoso? Acho que vai. O tempo tá gostoso, tá calor, né, meninas. Tá delicioso. Então vamos almoçar. Gente, nós viemos pro Centro Histórico de São Luís. A gente viu vários influencers postando foto nessa rua, cheia de bandeirinha em cima. A gente ficou com vontade de vir aqui, é muito bonito. Bastante comércio, bastante gente vendendo artesanato. Bem gostoso. Ai, gente, que bonito! Olha que lindo! Ai, gente, que gostoso. Amei aqui. Tá ótimo de andar. A gente tinha parado numa praia, gente, mas tava muito quente lá. E como a gente acabou de almoçar no hotel, então a gente decidiu dar uma voltinha pra fazer a digestão. Então a gente veio aqui pro Centro Histórico. Gente, entramos numa lojinha aqui do Centro Histórico. Olha cada artesanato lindo que tem aqui. Da porta latinha. As figuras típicas daqui, os porta-chaves, um clássico, né. Muito bonito. Uma loja bem grande. Gente, eu adoro entrar nessas lojinhas de coisas do local, sabe? Que tem um monte de coisa. Olha essa mesinha, que linda! Ai, se essa pra levar, ia levar. Mas aí, eu quero tudo já. Gente, nessa rua principal aqui que a gente chegou, quando você olha, em cima é Seleção João, ó. E eu, burra, não tava conseguindo ver. Aí a Lidiane mostrou agora, ó. São João. Ah, é muito chique. Maranhão, acho que ela tem escrito Maranhão, naquela parte vermelha. Ali também, ó. São João, ali no fundo tem. Agora nós vamos mandar um pouco mais, pititas. Ai, gente, que loja bonita! Que bonito, né? Muito chique. Aqui é bem blogueira, eu achei. Aqui é bem Lidiane, né? Bem Lidiane, exato. Aqui vende piquites, canglas. E aqui o pessoal fica almoçando, ó, comendo. Tem uns restaurantes aqui. Nossa, e a comida tá com uma cara tão gostosa, gente. Pena que a gente já almoçou, a gente devia ter vindo almoçar aqui, poxa. Gente, aqui tem muita loja, assim, de souvenir mesmo, sabe? Aqui tem uma de esquina bem grandona. Parecendo com aquela que a gente entrou lá atrás. Você vai entrando nas ruas, ó, tem bastante. Olha que legal essa rua, muito bonito. E aqui também, nessa esquina também tem, ó, Beco Catarina Mina. E o pessoal tá tudo vlogando, tirando foto. Nossa, a gente já fizemos um monte de foto aqui, gente. Vai lá pro Instagram, é o arroba Diva Depressão que a gente vai postar umas pra vocês, tá? Ai, essa vielinha, que delícia, meninas! Vamos tirar foto na escada. Ai, sim, eu acho um clássico tirar foto na escada, gente. Olha que rama moça ali, pinta. É um clássico. Ai, gente, que… Não, é uma boneca. Eu achei que fosse também. Quando você estiver fazendo o vídeo de você, ele vai gravar assim do Maranhão. Ô, meu Deus! Ah, já gravei, já saiu, gente. Já saiu. Maranhão, São Luís. É, a própria. Gente, a senhora estava almoçando, saiu correndo pra ver a gente. Um caos. Tô ouvindo desde lá do hotel. Aí fiquei, ó, procurando, caçando. Que aí? Agora vem. Subimos a escadaria ali no fundo, gente. Demos de cara com esse espaço bem bonito aqui, ó. Centro histórico. Centro histórico todo enfeitado. Muitos chiclos. Não tem tanta gente pra cá, né? Mas tranquilo. Tem uma igreja ali, ó. Acho que é uma igreja, né? Ali. Dessa vez, não estamos mentindo do filtro, gente. Dessa vez, tá sol mesmo. Gente, tem um museu aqui que a gente vai entrar. A gente vai fazer a visita. Aí pra fazer a visita guiada, é só assinar o nome aqui. Colocar uma proteção nos pés. E eles guiam a visita da gente. É gratuito. Parece ser bem bonito. Muito lindo o museu, gente. Olha a entrada. Aqui, ó. Aqui é onde o governador dorme. Olha! Segundo o que a moça falou, os aposentos dele são aqui. Vamos bater no quarto. Vamos acordar ele. Pode ser isso também, né. Vamos lá bater palma, hein. Igual algum mundo que acordava os outros, lembra? Nossa, gente, aqui é muito chiquinho. Desse brilho, né, com a moça. É. Mas tem um brinder nela, né. Parece que tem rico, né. Deve ser ouro, deve ser ouro. Exato. Essa é uma peça de autoria da Madeleine Colasso. Gente, depois de visitar o Centro Histórico, a gente veio pra uma praia. Maravicherry, ó. Estamos num quiosque aqui, babadeiro. Babadeiro. Comer umas porção. Comer porção. Vamos… gente, encontramos um monte de gente. Vocês que estão vendo esse vídeo aqui, que deu oi pra gente, muito obrigada pelo carinho. Vimos um monte de gente. Né, Laidiane? Delícia, meninas. Ó. E a gente pediu caipirinhas, porções. E a gente tá aqui, ó, de camarote no pôr do sol, gente. A gente vai bater palma. A gente vai bater palma no pôr do sol, exatamente. Vamos bater palma, gente. Vamos bater palma, né. E chegamos no hotel depois desse lindo passeio aqui, né, gente. Pela cidade histórica de São Luís. E foi muito legal. Encontramos um monte de gente. Compramos umas lembrancinhas. Você tá no museu, olha que chique. Pessoas culturais, né. Vocês sabem que somos pessoas culturais, a gente é muito inteligente. Precisa se alimentar de cultura, né, Vi? Gente, olha, esperamos que vocês tenham gostado desse vlog. A gente tentou mostrar de tudo um pouquinho pra vocês. Muita coisa aconteceu na festa, muita gente. Então não dá pra gravar o tempo todo. Mas a gente tentou mostrar tudo pra vocês. Esperamos que vocês tenham se divertido. E a gente vai tentar fazer o vídeo dos looks agora, pra semana que vem. É, se vocês quiserem muito, a gente pode preparar isso também. Comenta aqui se vocês querem esse vídeo. No mais, se inscrevam no canal, compartilhem este vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo, né, Fih? Exatamente, aguardamos vocês. Agora estamos indo já… Pra aeroporto, né. Pra aeroporto, né. Aeroporto, nosso voo é de madrugada, gente. Então a gente decidiu finalizar esse vlog aqui em São Luís. Porque o que fica em São Luís… O que acontece em São Luís, fica em São Luís. É, ó, chique. Chique, gente. Beijo! Até a próxima! POBREZA PEGA! POBREZA PEGA!